Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Tocada Soviética Eu sou o Roberto, pra quem não me conhece E bom, tô gravando a introdução aqui desse vídeo Do dia aí que eu fui lá pra Atibaia pegar os ricos injetores Tô gravando aqui com um gimbal agora Então se começar a mexer sozinho aqui Não sou eu, é o gimbal que tava mexendo sozinho Só pra contextualizar vocês Tava indo lá pegar os bicos Daí cheguei lá, o carro começou a vazar água lá E aí tive que trocar, correr atrás numa tampa do reservatório Bom, então vou assistindo o vídeo aí E no final volto com vocês Fala rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Tocada Soviética Eu sou o Roberto, pra quem não me conhece Pera aí Bom, é o seguinte rapaziada Vim trazer aqui, vim buscar os bicos do Vectra Que vai ser turbo agora Se eu ainda não falei, tô falando aqui agora em primeira mão E cheguei aqui Na casa do moço que vim pegar os bicos Que é o Daud E aí A hora que encostei o carro O carro deu aquela mijadinha, né? Na hora eu pensei Puta, fodeu Estourou o radiador, alguma coisa assim Mas daí abri Vi que era só a tampa do reservatório E já era Tô indo lá na Autopeças Pegar uma tampa E depois eu vou voltar a apertativa Já fui numa Autopeças aqui Não tinha, infelizmente Bom, vamos acompanhando essa novela aí Quero chegar em casa Quero chegar em casa bem E sem nenhum problema no carro Já já Chegamos aí na Autopeças Bora lá ver Tomara que tenha Porque se não tiver Antes a paralela Do que a original Estourada, né? Vamos trocar Ó, não tá com pressão nenhuma Ó, a água tá aí ainda Pelo menos É, serviu mas Não é a original E logo Logo, logo Vou trocar isso aí Porque não dá pra ficar assim não Ainda mais esse carro Que dá pauta da hora Olha aí Acabadinha já Na partida Tentando não tremer muito Com esse celular aqui Pelo amor de Deus Aí, tudo certo Bom, eu não sei onde parou Porque eu tava filmando E a câmera cortou Acabou a bateria Da câmera A câmera tem bateria viciada Bom, de novo Se eu não falei Eu vou falar de novo Porque eu não sei onde A gravação parou É, sigam lá no Instagram Que lá eu posto muito mais coisas Lá eu sempre tô postando Toda semana Pelo menos No mínimo E aqui no YouTube Eu nem posto tanto O Instagram é Arroba Tocada Soviética Tocada Soviética Com dois A É o arroba no Instagram E agora também Essa semana Eu criei a playlist lá Vou ler soviético No Spotify Se você Tem Spotify Que curte uma música aí Curte lá a playlist Então Bom E aí, estamos aqui na estrada Já trocamos a tampa Coloquei uma tampa Que era o que tinha Na Autopesta E Vamos pra casa Torcer pra não dar nada Tô andando na moral Fechei os vídeos Só pra gravar um pouco Se não faz barulho Tô num calor Caramba Mas eu gosto de calor Então tá bom também E bora pra casa aí Na moral Ó O povo fala que GM É gastão É gastão É real Mas na estrada Aqui é ok Viu Fiz 12.7 Na gasolina Andando 120 130 Dando uma abusada Aqui Outra ali Se você Pense em comprar Um GM Por exemplo Gasta É um fato Principalmente na cidade Mas Se você for usar Na estrada É 100 quilômetros Lógico que não compara Os Up TSI Virtus Torex Nem tem comparação Mas Ainda é uma opção É se considerar Levando em conta Que é um carro Você encontra aí Por até 18 20 mil E um até Em bom estado E um ótimo Você encontra nos 25 Por aí 28 No top Só agora Depois de muito tempo Que eu vou conseguir Dar início No projeto Turbo Vectra Comprei o kit Já em abril E só agora Que a gente vai começar A mexer com esse kit E é isso Rapaziada Eu vou Pra casa aqui Se eu chegar em casa Bem eu volto com vocês Se der algum velto Bem eu volto com vocês Até mais Bom como vocês puderam ver Nesse dia Graças a Deus Estou tudo certo Consegui chegar em casa Bem Sem Vazar Sem ferver motor Sem nada Foi tranquilão Espero que vocês tenham Curtido o vídeo Tamo indo lá agora Nesse exato momento Levar o Vectra lá Pro mecânico Encostar pra colocar E pendurar o caracol Agora sim vai De fato Bom Se inscrevam aí no canal Deixa o like Segue lá no Instagram Que é importante E é nóis Tamo junto galera Até o próximo vídeo Valeu